Oi pessoal, meu nome é Júlia do Jocasinha Prática e hoje eu irei mostrar pra vocês esse Crandelli, Crandelli, é isso que minha mãe falou, ele é de morango com chantilly, gente Isso, é mais uma sobremesa da série Provando Comidas Provando Comidas e Sobremesas, gente, minha mãe vai falar aqui umas coisas enquanto eu abro, tá? Vamos lá, deixa eu abrir aqui pra Julinha enquanto ela prova Gente, o valor energético por unidade é de 161 calorias, 19 gramas de carboidrato em cada um desses copinhos Vem dois Vem nesses copinhos aqui, potinhos que tem que resfriar Ai gente, não gosto desse barulho, me dá agonia Tem que ficar na reladeira, cada potinho desse, é bem grandinho o potinho, eu achei, tá vendo? Um potinho grande, Julinha não achou não, né Julinha? E você encontra aí nos supermercados pelo valor aproximado entre 5 e 6 reais, tá? A gente vai provar, não é não Julinha, a Julinha já fez careta ali, vai, né, porque foi com medo E eu vou provar o meu aqui pra dar a opinião para vocês Então vamos provar aqui de... Hum, o morango é delicioso É, então vamos lá Deixa eu ver Então gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês Gente, não reparem se eu tiver... Melada? Ah não Bom, vem uma partezinha bem grossinha de chantilly, não sei se dá pra vocês verem E a parte de baixo de morango Aqui ó gente O chantilly, pessoal, o que é que eu achei? É um chantilly normal, tá? Sem gosto É gorduroso E o chantilly... Mas o chantilly normalmente já não tem muito sabor, né? Esse aqui não tem nem a pão Quando? O chantilly nota 5 e o morango nota 10 Toma mais chantilly, não quero esse chantilly não Agora não, pego já Bota aqui Aí... Então... Mas se você misturar os dois Dá uma misturinha até... E aí como a gente sempre explica Tudo isso é uma questão de opinião, né gente? A parte de baixo Ela é um creme bem molinho É parecido com o da noninho Só que ele é mais grosso E o sabor é mais forte Então eu gostei também bastante Bem bom, né? Bem gostoso Qual é a sua nota pra o chantilly e a sua nota pro morango? Hum... Pra o conjunto da obra Eu dou oito Eu compraria novamente Esse de morango Eu pensei que oito ia ter um gosto mais artificial Mais doce Mais doce, mais pesado Mas até que não Misturando tudo aqui ficou Para mim, na minha opinião Se você misturar tudo Ficou bem saudável Uma sobremesa bem gostosinha assim Se a gente for comparar, gente É sobremesa de supermercado, né? Lógico que a gente não tá falando de uma sobremesa gourmet Ok Então Essa é a minha variação Minha nota é oito No conjunto da obra A sua, Juliana No conjunto da obra Minha nota do conjunto da obra Seis Seis E o de morango Dez E a partinha de morango Mãe? Só a partinhazinha de morango Só a partinha de morango Oito e meio E só o creme Só o creme sete e meio E aí vai dar Sete e meio Sete Então, tudo Dividindo aí a minha nota Com a nota de Juliana Deu sete No total Eu compraria novamente Você compraria novamente, Juliana? Não tenho nem dinheiro Mulher, tu tem Se na hora de escolher as coisas do supermercado Não é tu que escolhe os teus lanches? É Eu Não compraria novamente Não? Então, da próxima vez Eu compraria A gente vai testar Olha a comparação dela Então é isso, pessoal Essa é a nossa dica de hoje Pra vocês Esse é o produto Que a gente experimentou Dessa vez O Chandelit De morango Esperamos que vocês tenham gostado E se gostaram, já sabem Clique no gostei Se inscreva no canal Compartilhinho Gente, tem que assinar essa música Então, tchau Tchau